Aqui é o Espaço Boate, onde as pessoas vão dançar, bailar, CDs, relembrando CDs, quem usa CD, os discos de vinil. Aí nós vamos dançar os anos 80, 90, 2000, até os dias atuais. Aqui é o Espaço do Bono. O Espaço do Bono. Aqui é onde vão ficar os bolos, as lembrancinhas. Aqui são dois bolos, Happy Burger. Happy Burger. Aqui é o Espaço Infância, a casinha que eu morava quando eu era criança. O número 82, que era o número da casa. Aqui eram as revistinhas da Xuxa quando eu era criança, que eu aprendi a ler com as revistinhas da Xuxa. Aqui é o meu hominho que eu tenho até hoje, que é o Igni, que eu brincava, 39 anos, que eu tenho esse hominho. Aqui é os hominhos que representavam os brinquedinhos que a gente brincava, eu e Chico. Aqui Nossa Senhora de Fátima, quando eu era criança eu vi a imagem no árvore, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aqui são as bolinhas que representam, que a gente brincava com bolinhas. Então esse é o Espaço Infância. Espaço Infância. É o Espaço Infância. Aqui ficou bonito. Vinho. E aqui e assim começa a viagem ao túnel do tempo. Com G, Gzinho. Com Gzinho.